Nossos Corações Incessáveis são Até que conheçam o Salvador Mesmo como somos os amados Nos aproximamos em temor Vem beber da água que irá Nunca mais cederá Jesus Cristo basta Meu castigo suportou Sua herança me entregou Jesus Cristo basta Jesus Cristo basta Fomos alcançados Por seu grande amor Com braços abertos Nos recebeu Mesmo como somos os amados Nos aproximamos em temor Querem beber da água que irá Nunca mais cederá Jesus Cristo basta Jesus Cristo basta Meu castigo suportou Sua herança me entregou Jesus Cristo basta Jesus Cristo basta Jesus Cristo basta Mesmo como somos os amados Nos aproximamos em temor Em temor Mesmo como somos os amados Mesmo como somos os amados Nos aproximamos em temor Querem beber da água que irá Querem beber da água que irá Nunca mais cederá Nunca mais cederá Jesus Cristo basta Jesus Cristo basta Meu castigo suportou Sua herança me entregou Jesus Cristo basta Jesus Cristo basta Se basta Temos esperança Pois Ele é fiel E seguro estamos Em Seu amor